o 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 Se você estiver calçado, o que você vai fazer? Não, eu estava falando que, se eu estiver calçado, você vai ficar com medo de fazer isso. Você diz, você está aqui primeiro. Você quer dizer isso, você vai fazer isso. Coloque aqui. 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 Hello, guys. I wasn't uploading regularly, because I was busy with studies, and I'm graduated now. So you can congratulate me, and now get ready for unlimited World Cup memes. And now get ready. Apenas o meu jogo é assim, eu estou com tanta atitude que eu vou perguntar para você, qual é a sua atitude? Você está tentando fazer isso, Anushka? Como é que você está fazendo isso? Você viu isso? Women Hahahaha 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 Nirash é, Viraat Kooli nirash é, ou por que não vai acontecer? A gente gosta de aqui, como se fala A gente gosta de aqui Isso é spinoso Não me veja Mwouldiam olha o deseo Olha o que lindo Maléa ... A CIDADE NO BRASIL 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 o 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